Tragédia em Piracicaba, uma criança de dois anos morreu ao cair do décimo andar de um prédio no centro da cidade. Vamos acionar aqui o Heitor Fredo, que tem mais informações sobre essa ocorrência. Boa noite, Heitor. Oi, Senna, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade. O Corpo de Bombeiros ainda está investigando, junto com a polícia, mais detalhes do que aconteceu, porque o pai que estava junto no apartamento estava em estado de choque e não conseguiu passar muitos detalhes. Mas, de forma preliminar, o que os bombeiros já sabem é que nesse prédio, que fica na esquina da rua Boa Morte, com a rua Dom Pedro, no centro de Piracicaba, os apartamentos têm uma sacada na lavanderia. E o menino de dois anos aproveitou que estaria aberta a porta e o vidro também para ter acesso a essa lavanderia, teria ali subido em algum material, em algum equipamento, em algum eletrodoméstico, e se projetado caindo do décimo andar desse prédio. O resgate chegou rapidamente, mas, infelizmente, somente constatou o óbito, não foi possível sequer ter tempo para levar a criança até o hospital. Agora é aberta uma investigação sobre esse caso, mas, claro, que o pai só deve ser ouvido depois de passado esse estado de choque para saber mais detalhes do que aconteceu nesse acidente, Senna. Obrigado, Heitor, pelas suas informações. A gente continua, portanto, acompanhando os desdobramentos dessa investigação.